Opa, vamos nessa, tá tudo pronto pra mais um grande jogo assim esperamos, no campo e na cabine. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado o Caio Ribeiro. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Tem tudo pra ser um bom jogo, Caio. Expectativa de jogo disputado, de uma partida boa pra se acompanhar. Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio. É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade pro ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Do outro lado, time também pronto escalado. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. A pita-arbitragem começa o jogo! Leva melhor, corta o passe. É só mandar pro gol! Olha só, pra fazer! Atento no lance, faz a defesa. Bola curta, pode ser ensaiada. Domina bem, o cruzamento pode sair jogando na moral. Espalma e alivia o perigo! Ele vai pro ataque, tem opções. Recupera, defesa esperta. O ataque tá morto. Leu bem na jogada, intercepta a bola. Desce o time, carrega. No ataque. E tem arrebeço. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Mas o narrador dobrou a língua. Eles perderam a posse da bola. Bloqueia a finalização. Vem com a bola, se quiser, passa. Antecipe, corta na área. Bola pra fora, é arrebeço. Atenção, pode ser agora. É gol! Gol! Sai o zero do placar, caiu! Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo! Tava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. Eu confirmo o placar um a zero. Eu confirmo o placar um a zero. Metro a metro, do ataque. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Bem! Recupera sem pênalti. Vai só na bola. A bola. Ele foi pra dentro. Ele trava a finalização. Arrepia, atira dali. Primeiro tempo. Se encaminhando pro final, daqui a pouco o intervalo. Derrota em casa até aqui, Caioba. Tomaram o gol na bobeada da defesa, Vilani. O ideal seria buscar o empate antes do intervalo, mas com inteligência, pra não levar o segundo. Finalização tranquila pro goleiro. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui. Arbitragem ergue os braços e apita pela última vez. Vamos para o intervalo do jogo. A pita, o árbitro, a bola começa a rolar. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. O time toca bem a bola. Vai mantendo a posse. O goleiro fica com a bola do cruzamento. Defesa fácil. Tira sem falta. Dá pra ver que ele tá sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Falhou. Falhou. Perdeu a posse da bola. Vai puxando o ataque. Recupera a defesa. E o lance era bom. Vai carregando. A rapaziada aparece pro jogo. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Lá vem a cobrança de escanteio. Escanteio cobrado. Atenção. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. E o lance terminou sem perigo. Chegamos a marca de 15 minutos. Conduz. Carrega como dá. Tá difícil pra ele. Tá machucado. E eles descem pro ataque. O time toca. Toca com precisão. Sem pressa. Cabeça no lugar. Bola no chão. Bateu pro gol. Defesa. Segura. Vai bem o goleiro. Faltou atenção. Sobra campo pra ele jogar. Vai pra fora. Tirou com o olho. Você viu o Caioba. Deu o golpe de vista, mas arriscou demais. A bola parecia ter o endereço certo. Tá marcada a falta e tem gente pedindo cartão. Corta bem o cruzamento. Arrepia dali. E recuperou no ataque. Olha isso. Deu de presente pro goleiro. Incrível, Caio. Tava muito perto. Tava muito perto. Podia escolher aonde bater. Mas acabou dando de bandeja pro goleirão. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão, calma. Olha o gol. Belo desarme. Acaba o perigo. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. No jogo de perde, ganha. Sai da defesa. Matou o que era um bom ataque. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Eles penteiam, trabalham de bem em pé. Intercepta na área o passe. Segue com a bola no ataque. Cruza lá no miolo. Olha só. Para no goleiro. Defesa fácil. E ele apita. Acabou. Derrota em casa. Marca resultado ruim na liga. Derrota é derrota, Guga. Mas o placar apertado é prova de que o time foi competitivo. Cabe ao treinador agora saber explorar os pontos positivos dessa derrota de hoje. Gaio, 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 manda ele para o fantástico, Gaio. Foi uma boa partida dele, Vilani. Fez um gol importante que botou o time em vantagem e ajudou a construir a vitória. E aí E aí Obrigado.